Olá, neste tutorial vamos falar sobre o portal de assinatura, que permitirá ao usuário externo realizar a assinatura de documentos em conjunto com a NEL, como por exemplo, contratos, convênios, acordos e outros. Para realizar a assinatura de documentos em conjunto com a NEL, é necessário que o usuário possua um certificado digital emitido pela ICP Brasil. Antes de acessar o portal, você precisa também realizar a instalação do plugin WebPKI em seu navegador, acessando o endereço get.webpkiplugin.com. Após a instalação do plugin, acesse o portal do processo eletrônico da NEL, clique em Portal de Assinatura e depois em Acessar. Selecione o seu certificado digital, clique em OK e informe a senha. Após validado, clique em Entrar. Você poderá acessar o portal também, utilizando o link encaminhado por e-mail no momento em que a sua assinatura foi solicitada em algum documento. Ao acessar o portal, o usuário poderá visualizar o histórico dos documentos de acordo com sua situação. Os documentos com a situação pendente são aqueles em que a assinatura do usuário foi solicitada e ainda não foi realizada. Os documentos com a situação assinada são aqueles cuja assinatura já tenha sido realizada pelo usuário. Os documentos com a situação recusada são aqueles em que o usuário recusou justificadamente sua assinatura. Para acessar mais detalhes sobre um documento, seja qual for a sua situação, o usuário deve clicar sobre o número de protocolo. Na tela de detalhamento, ele poderá visualizar todas as informações daquele documento, como assunto, data, interessado, unidade atual do documento na ANEEL, entre outros. Além disso, poderá visualizar o arquivo do documento, clicando sobre visualizar. Para assinar um ou mais documentos, o usuário deverá selecioná-lo, clicar em assinar e informar a senha do seu certificado digital. Ao final do processo, o sistema exibirá uma mensagem confirmando a ação. Nesse caso, o documento será removido da listagem de documentos pendentes e poderá ser visualizado na listagem de documentos assinados. Para recusar a assinatura de um documento, selecione o documento na listagem, clique sobre a caixa Recusar, à direita da data de pendência, preencha o campo de justificativa e clique em Recusar. Nesse caso, o documento será removido da listagem de documentos pendentes e poderá ser visualizado na listagem de documentos recusados. A equipe do Protocolo Geral da ANEEL está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas pelo telefone 61-2192-8660 e pelo e-mail protocologeral.aneel.gov.br.